Aqui ó, o prato dele, ó, é o seguinte, vou te falar um negócio, no dia que você internou lá, o dia o que? No dia que você internou, a gente saiu daqui sábado à noite, chegamos lá domingo de madrugada, aí, você teve que ficar um período sozinho, sem eu por perto, eles não deixaram eu ficar perto de você, nesse período que você ficou sozinho, eu fiquei de madrugada lá no hospital, fiquei tudo de madrugada lá, aí elas apareceram lá no hospital, com lanche, com suco, com cobertor, falaram assim, a gente tá acompanhando, sabe que você é o neto do vovô Anésio, nós é de Araraquara aqui, trouxemos pra você um negócio pra te acolher, matou minha fome, bateu papo comigo até seis horas da manhã, elas chegaram lá uma hora da manhã, ficaram até as sete, ficaram da uma até as sete comigo, eu dormia sentado, elas falavam assim, o Caio tá dormindo, eu tava assim, dormia sentado, tá cansado, aí vô, hoje a gente combinou de fazer uma janta surpresa pro super vovô Anésio, eu fico muito agradecido, Elas, ó, é pra mim? Não, não, é pra eu, ó, é pra eu, elas, o sonho delas era jantar com o vovô Anésio, meninas, podem pegar aí, fiquem à vontade, eita, nós, que bênção, hein?